Olha, um cabeleireiro foi assassinado dentro de casa e por um amigo. Os dois tiveram uma discussão por causa de um celular. O acusado achava que o aparelho dele tinha sido furtado. Só que depois do crime, ele encontrou o celular dentro do apartamento. Veja você. Balança a reportagem. Era nessa casa noturna que o grupo se divertia. Três amigos acompanhados de duas travestis. Luiz Fernando da Silva Pinto tinha 29 anos e trabalhava como cabeleireiro. Parecia animado para curtir a noite na balada. Todo final de semana era diversão para ele. No fim da madrugada, todos vieram para esse conjunto habitacional em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Era o apartamento de Luiz Fernando. Um dos amigos resolveu ir embora mais cedo. Os quatro que ficaram aqui se envolveram numa briga que terminou em morte. E tudo por causa de um celular. Jefferson Ailton Alves, de 32 anos, teria ficado irritado quando notou que o telefone dele havia sumido. Pensou que tinha sido furtado por uma das travestis. Luiz Fernando tentou defendê-las e acabou atacado com golpes de faca. Ele foi ajudar, defender a amiga dele, amigas entre aspas, porque isso para mim não é amiga. Foi defender a amiga e aí então foi o que aconteceu. Foi Jefferson quem chamou a polícia para se queixar do furto do celular. O próprio assassino acabou ligando para a gente para falar do celular, acreditando que não seria acusado do crime. Mas os travestis falaram que ele que foi o culpado do crime. Na delegacia, disse aos investigadores que não percebeu que havia atingido Luiz Fernando. Era uma coisa que não tem lógica. Como ele deu uma facada e não teve noção de que a pessoa estava esfaqueada. O celular foi encontrado no apartamento. Jefferson foi preso em flagrante e, segundo a polícia, confessou o crime. Para a família do cabeleireiro, restam agora a saudade e a revolta. Só queremos isso, justiça. Que quem fez vai ter que pagar o que fez com ele. Simplesmente isso. Porque isso não justifica você tirar a vida de uma pessoa por causa de um celular.